E agora a gente fala da fofoquinha, mais atualizações sobre o caso do Kaique Brito, um ator que foi atropelado no último sábado. Infelizmente, ele teve politraumatismo e traumatismo crâniano também. Ele segue internado na UTI, no Rio de Janeiro. E a gente continua com mais atualizações, né, Val? Parece que a passageira também se deu entrevista. A passageira do carro onde o motorista de aplicativo, né, o carro de aplicativo que acabou atropelando o ator Kaique Brito na madrugada do último sábado, prestou o depoimento à polícia e em seu depoimento, a Maria Estela Pasco Lima, de 45 anos, afirmou que apenas percebeu que havia acontecido um atropelamento após sair do veículo, né, já que o ator aí de 34 anos estava com um amigo, Bruno Deluca, que presenciou o acidente e aí, inclusive, a gente viu as imagens das câmeras de segurança dos quiosques próximos aonde o acidente aconteceu ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Acabaram aí, inclusive, repercutindo, né, mostrando de diversos ângulos também de como o acidente aconteceu e aí já os juízes da internet já estão realmente colocando a culpa em uma desatenção, uma possível desatenção do motorista. No entanto, as imagens mostram claramente que foi realmente algo que há um indício maior para o fato do Kaique Brito ter, né, não percebido que o carro vinha, né, não olhou para o lado, para o outro e acabou atravessando a via e foi atropelado. Inclusive, a gente tem um vídeo, né, com a fala aí da passageira. Vamos acompanhar. Eu estava muito nervosa, eu saí, aí quando eu vi que era um atropelamento de uma pessoa no chão, eu falei para minha filha não olhar porque ela estava chorando e apareceu um outro Uber que se ofereceu a me levar para casa, mas o Jones veio, perguntou como que eu estava, eu perguntei se ele tinha acionado também o socorro, ele já tinha acionado de socorro, e praticamente foi isso, e aí eu dei o meu telefone, falei que se ele precisasse, falei com ele ficar tranquilo, né, que as coisas seriam esclarecidas. O senhor acha que, de um modo geral, o comportamento do motorista foi correto? Foi correto. Prudente durante todo o percurso, não só naquele momento. Sim, sim, foi. Foi atencioso durante todo o percurso e quando também houve o atropelamento. Ele ficou também bem abalado e parece uma pessoa bem tranquila, né, Ali no local deu para perceber a gravidade das lesões que a vítima acabou sofrendo? Eu fiquei de longe, eu acabei não indo no local por conta da minha filha, que estava sozinha comigo e estava nervosa, mas eu vi que ele estava sem se movimentar, caído no chão. Então, como a gente viu, a própria passageira que estava dentro do veículo já sai em defesa do motorista de aplicativo, dizendo que ele estava dentro da velocidade permitida, foi atencioso durante todo o trajeto e permaneceu no local, mesmo após o atropelamento, ficou muito abalado, nervoso, porque você imagina só, a gente inclusive trouxe no primeiro bloco uma notícia com relação a você se manter atento ao trânsito, que era o fato dele. E aí a gente falou, ressaltou a importância de todos os agentes e componentes do trânsito estarem atentos, que no caso, assim como o Kaique e o pedestre, que ali estava em situação de pedestre, deveria estar atento ao trânsito. E aí ficou muito claro, e as imagens divulgadas pelos quiosques próximos ali da orla, da barra, mostram justamente isso, ele avançando o carro. Inclusive, um novo vídeo, Amanda, não sei se você chegou a ver, mostra que antes desse atropelamento, ele quase ia ser atingido por outro veículo, porque também tentou atravessar a via de forma repentina, sem esperar a ordem, a hora certa de atravessar. Porque a gente vê que é importante estar atento a olhar se vem um carro, se é possível a gente fazer essa travessia de forma segura ou não. E aí, esse depoimento dela, onde ela foi até a delegacia, fez questão de colocar a sua versão como testemunha, como quem estava dentro do veículo, foi importantíssima para se juntar ao inquérito que investiga o acidente envolvendo o ator Kaique Brito. É, infelizmente, em resumo dessa história toda do Kaique Brito, infelizmente a gente vê que o erro foi do próprio Kaique como pedestre, né? Como o Valde Luz mesmo falou, antes disso tudo ter acontecido, ele quase iria sendo atropelado. Então, a gente percebe o quanto que ele estava desorientado naquele dia, provavelmente ele estava em uso de álcool naquele dia, se ele estava alcoolizado, não estava? A gente estava fazendo, inclusive ele estava naquela resenha com amigos, estava o próprio Bruno Deluco. Enquanto, inclusive, o Kaique foi no carro, minutos, segundos antes do acidente acontecer, o Bruno estava pagando ali a conta num quiosquezinho, umas caipirinhas, umas cervejas que eles já estavam consumindo. E aí, especula-se, inclusive, que o próprio Kaique teria voltado ao carro para pegar algum objeto, a sua carteira, algo que ele tenha esquecido. É porque foi o tempo dele atravessar a pista e, ao retornar, acabou sendo atropelado. É, infelizmente, são coisas que acontecem constantemente. É interessante que você fique atento a todas as leis de trânsito, você como motorista, você como pedestre. Quantas vezes a gente anuncia no programa, né, crianças que saem correndo, adolescentes que querem pegar o ônibus para voltar para a casa da escola e, muitas das vezes, não se atenta ao próprio trânsito mesmo. Então, tenha atenção, olhe os dois lados, veja se dá para você passar com segurança, porque, muitas das vezes, você vê o sinal fechado, você se confia, mas aí tem pessoas imprudentes que não respeitam as leis de trânsito, não respeitam o sinal vermelho, que é o sinal que é por obrigatoriedade dos veículos pararem para você passar. Infelizmente, não dá para confiar. Então, olhe, olhe com calma, pare, não passe apressado, porque, infelizmente, pode ser fatal. É isso mesmo. Fique, inclusive, de alerta agora para, ainda mais do que nunca, reforçar essas atitudes no trânsito, para evitar que outras tragédias, acidentes como esse aconteçam. E, inclusive, a gente trouxe ontem a própria Stephanie Brito, a irmã do Kaique, se pronunciando, afirmando que a situação de saúde dele ainda é bastante delicada, inspira alguns cuidados, isso porque ele sofreu politraumatismo, também traumatismo craniano, que acabou afetando, né, e atingindo gravemente aí o seu estado de saúde. A gente segue aqui na torcida acompanhando também para um novo boletim médico que deve ser divulgado ainda nas próximas horas ou até no máximo na quinta-feira, trazendo atualizações a respeito do estado de saúde do ator Kaique Brito, aí que fez alguns papéis, né, ficou conhecido pelas suas passagens, principalmente pela TV Globo.